A primeira participação vem de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, da rádio Farroupilha M, com Carlos Mota. Bom dia, Carlos Mota. Bom dia, bom dia, senhora ministra. Senhora ministra, se de um lado todos nós reconhecemos a importância do Bolsa Família para a inclusão social, de outro lado constatamos a carência de mão de obra qualificada. Além da criança na escola ser obrigatória a comprovação, seria também obrigatória que os adultos, os pais destas crianças, eles frequentassem cursos de qualificação profissional para serem encaminhados, então, dentro do programa do seu ministério, para o desenvolvimento de uma atividade profissional? Bom dia, Mota, bom dia, ouvintes da rádio Farroupilha. Olha só, tem alguns estados que estão fazendo, vinculando a sua complementação de renda com a participação de cursos de qualificação profissional. No caso do Bolsa Família, nós não estamos defendendo que isso aconteça pelo seguinte motivo, a maior parte dos adultos do Bolsa Família já trabalha, quer dizer, não é verdade que as pessoas não trabalham e estão recebendo um benefício para ficar em casa. Isso não acontece. A grande maioria dos adultos, mais de 70% dos adultos, recebem o Bolsa Família, trabalham, só que trabalham, fazem bico, trabalham em empregos precários, às vezes não tem a carteira assinada, porque o próprio empregador não faz isso. E mesmo recebendo, às vezes, um salário mínimo, pelo número de pessoas na família, não consegue ganhar mais de 70 reais per capita. Então, obrigar uma pessoa que já trabalha a fazer um curso de qualificação profissional, às vezes a pessoa trabalha até mais do que nós todos que trabalhamos aí, em média, oito horas por dia, dez horas por dia. Então, isso passaria a ideia de que a pessoa está recebendo o Bolsa Família e não está trabalhando porque não quer. Não é isso que acontece. As pessoas trabalham, agora, que poderiam estar fazendo curso de qualificação e melhorando sua empregabilidade e também ocupando essas vagas melhores, isso seria bom para todo mundo, agora. Não podemos passar essa ideia de que as pessoas não trabalham. Alguma outra pergunta, Carlos Mota? Exatamente, senhora ministra. Talvez eu tenha me estressado mal quando disse que não trabalham. Claro que a maioria trabalha, mas trabalha, conforme a senhora mesmo disse, às vezes em subempregos. E com a qualificação, elas teriam condições de arrumarem melhores colocações no mercado de trabalho. Essa foi a ideia da pergunta. Não, Mota, eu compreendi. É que é importante a gente, primeiro, dar essa informação de que as pessoas trabalham, não estão em casa. Até porque o Bolsa Família não é suficiente para sustentar uma família. Segunda questão, às vezes é difícil para a pessoa fazer uma qualificação, ela não pode não estar habilitada. Ou o emprego, seu emprego completamente fora das possibilidades dela estar alcançando. Tem muito emprego que exige um nível de escolaridade que a pessoa não tem. Às vezes a pessoa não quer trabalhar naquela vaga. É um tipo de emprego que ela não tem interesse. Então, nós também temos que criar um ambiente onde as pessoas possam ter livre-arbítrio. Agora, as pessoas trabalham, fazem, se organizam. Como a gente pode melhorar a vida dessas pessoas é a nossa pergunta. Por isso que o Brasil Sem Miséria oferece vários tipos de qualificação. Também para melhorar o negócio. Por exemplo, nós estamos com um trabalho junto com o Sebrae. Para que a população do Bolsa Família, que tem o seu pequeno negócio, às vezes faz bico, faz pequenos consertos, possa melhorar a forma como trabalham. Então, acho que a ideia é ofertar melhores condições para todo mundo, mas não exigir que eles façam isso.